o pessoal quando que vocês devem começar a estudar agora é sério o momento é agora mas mesmo quem está no primeiro período da faculdade sim agora é óbvio que é muito diferente se você está no primeiro período ou se você está no nono período sua preparação vai ser completamente diferente se você está no primeiro período você não vai ficar com ele não vai ficar igual um louco estudando dez horas por dia para tentar aprovação calma você precisa ter calma quem está aí nessa primeira fase do curso só tem que fazer a sua obrigação qual é a sua obrigação como aluno estudar só isso é só estudar assista as aulas faça os trabalhos faça suas revisões se você fizer isso quando você tiver ali para o oitavo período que é quando efetivamente você vai começar a estudar mais direcionado para a prova vai estar muito mais fácil porque aí você vai fazer um simulado da primeira fase e vai ver que você já vai estar acertando ali 38 pontos 39 pontos esse é um indicativo de que você tá bem que só precisa acertar 40 você já tá quase chegando ali um ajuste nos seus estudos consegue agora o problema é se você chegar no novo período fizer a prova e acertar 20 aí é uma dificuldade aí você realmente vai ter que dar um passo atrás pensar e falar olha talvez eu preciso de uma base melhor tá então começar a estudar o momento é agora agora uma escolha que deve ser feita também principalmente para quem já quer fazer o exame é se vai fazer uma próxima prova ou se vai esperar para fazer uma outra depois porque se você fez um simulado tirou uma nota baixa chegar na hora da prova pessoal o que vai acontecer a nota vai ser baixa do mesmo jeito o simulado é como se você estivesse fazendo a prova então eu só faria a prova se eu tivesse feito um simulado e tivesse sido aprovado o meu simulado mas o momento ideal é agora então vocês que estão mais no início do curso só se levar o curso a sério já é mais do que meio caminho andado lá no final vai ficar tudo muito mais fácil e aí